Escola básica filial Cruz Aibuti-Lori, menos sala ba-aula, situação dificulta o processo de aprendizagem. Representante coordenador Escola básica filial Cruz Aibuti-Lori e aldeia Berleu, Suku Meligo, posto Cailaco Bobonaro, Marçal Soares declara, Escola menos sala aula, situação de haloparte Escola Técnica Bucabeus, Didin faz aulas todo, saiba sala aulas nem onde facilita estudantes irá. O menos sala de aula, horário Escola Rússi primeiro ano, todo sexto ano, tem que ir tamadadar. Depois, eu falo, ida, então, ida, falo, minha saída, aqueira que dei, minha, ida, amoquece, namo faz maluco. O que é que você sabe, o que é sala, ida, que é para a escola? Tamba, eu não é, não é, não é, sala todo, ida, então, faz maluco, sala nem, tamo, primeiro, todo sexto. Inan Aman, o Zuleta Borges recomenda para o Ministério da Educação, a de resolver o problema da escola na enfrenta. Não é, não é, não é, não é, não é. Hoje, eu PDF, as Юsicas, for o Instituto Salário da Educação, pessoal de nhà, fenômeno, na Diet tincっとa aprendi ou cocina das Escola da Educação, comum попадam ao início do Instituto da Educação, e tal, que não há tempo os empatia para estudantes. Aqui, vamos lá. Total estudante da Educação da Educação da Educação, rainbow modalidade. batu drincação da Umas, ало o zmor Hemor E de milagre, Ejba Air The Daily.